Só tenho a agradecer, é um motivo de orgulho para a gente que foi sempre uma coisa muito pleteada pela população, que vai gerar desenvolvimento. Com a conclusão dessa PB, vai ligar a Paulista, vai ligar a São Bento, vai ligar a Belém, vai ligar a Breja. Vai diminuir esse movimento em outras regiões e passar aqui. Vista Serrana ganhou muito com isso, vai ganhar muito com isso. Só tenho a agradecer por isso. Quando a gente tem o governo presente, a gente vê as coisas fluir. Essa é uma ação que nós estamos hoje empreendendo em todo o Estado, que envolve recursos de 1,7 bilhão de reais em obras de estradas. Não só de ligações importantes como essa, mas também de travessias urbanas, que são os asfaltos que chegam nas principais vias das cidades. Essa estrada especificamente, ligando Vista Serrana até Paulista praticamente, é uma estrada que era desejada e se esperava há muitos anos. Até porque, quando você sai da 230 e chegando até Vista Serrana, você teria obrigatoriamente que voltar para poder continuar uma viagem que fosse para o sertão. E aqui nós temos a possibilidade de você fazer essa ligação rapidamente. Então, toda a região será beneficiada.